Ok. Tenente, como são os números do primeiro ano da Força Tática de Nova Rússia? A nossa Força Tática está bem atuante. Os números estão aqui para mostrar isso. Nesse período de um ano, nós conseguimos 161 prisões. É um número bem expressivo. 24 veículos recuperados, entre eles carros e motos, roubados ou furtados. Apreendemos 57 armas de fogo, mais de 200 munições, dinheiro proveniente de crime, mais de 30 mil reais. E droga, vai aí, maconha, crack, cocaína, alguns quilos. Atualmente, como está comporto o comando da Força Tática de Nova Rússia? A Força Tática responde diretamente ao comando da companhia, a mim. Mas nós temos, todo dia, uma equipe de 3 a 4 homens. Elas são divididas por algumas equipes, ou por equipes chamadas que têm até os nomes também? É, eles acharam o bem se autonomiar equipes Alfa, Bravo e Char, né? Equipe ABC. Ok. Tenente, esses números da Força Tática de Nova Rússia, você que já tem experiência em outros trabalhos, em outras áreas, pode-se dizer que é um número bem diferenciado de registros da área policial? Bem superior a outras Forças Táticas de outras localidades, outras localidades fora de Nova Rússia? É, eu não gosto de usar comparações de que é melhor ou que é pior, né? Mas o fato é que a nossa Força Tática possui números bastante expressivos, tanto a nível local como estadual. Agora, mudando um pouco de assunto, em relação ao pedido das festejas de agosto. Hoje é 2 de agosto, está se aproximando o início dos festejos de agosto, que inicia praticamente no dia 5 de agosto. Como a PM em Nova Rússia, como a segunda companhia, como ela está preparada para esse período? É, já tem uns dois meses que nós temos já um planejamento feito, em relação a esse festejo. Contamos com o apoio também do batalhão, até hoje. E vamos ter policiamento extra, fora o nosso, já ordinário, né? Tanto na noite como na madrugada. Apoio também da equipe Raio. Enfim, a segurança vai ser contenta. Há uma previsão também que, além do Raio, possa vir um batalhão de divisas e também o COTA possa estar sempre passeando por aqui, dando alguma vigilância? Estamos trabalhando com isso. Em relação ao sexte de agosto, qual é alguma recomendação ainda que a PM tenha repassado e ter alguma recomendação do Ministério Público, também para ajudar no policiamento da segunda companhia? O Ministério Público lançou aqui uma recomendação a respeito de poluição sonora, paredão em geral. A Prefeitura também já está cadastrando os paredões, ou seja, aqueles que não estão cadastrados não poderão atuar durante o evento. E a recomendação nossa, no geral, em relação à segurança, embora a gente vai estar bem atuante, muita polícia na rua, mas é bom porque, onde tem multidão, sempre vai ter pequenos furtos. Muita gente, mesmo desarmada, vai pegando alguém de bobeira ali, um celular. Então, evita-se. É bom sair de casa com celular, com carteira amostra, documento, essas coisas. Eu agradeço a oportunidade de expor o nosso trabalho e estamos aqui à disposição de toda a comunidade. Tá aí, esse foi o Tenente Erivaldo, comandante da 2ª Companhia do 7º Batalhão de Polícia Militar. Só passando aqui rapidamente sobre o decreto. Primeiro, teve uma recomendação, a portaria do Ministério Público para o governo municipal e para a questão da regulamentação desses sons. Mas tem um decreto aqui que eu estou em mãos da Secretaria de Cultura, que foi repassado aqui, nós passamos no começo da semana. E vamos aqui só relembrar sobre os paredões de som, que de acordo com o artigo 1º, a letra B aqui fala que os paredões de som fica determinado que só poderá ser utilizado paredões de som cadastrados na sede da Secretaria de Cultura, com parecer jurídico da Promotoria Pública e da Polícia Militar. E ainda, logo em seguida, nesse decreto, ainda fala também os paredões de som que só poderão ser ligados no entorno do parque da cidade a partir das 16 horas, respeitando os horários da igreja e o início da programação cultural. Aí a Polícia Militar está aí para fiscalizar também essa questão aí dos sons e de vários outros casos de perturbação sossegalheira que possa ocorrer durante esse período das festas de agosto. Legenda Adriana Zanotto